Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter paz ativa Pro nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda no vinho, roda peão No tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O canto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Faz vida roseira que há Mas eis que chega a roda viva E carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda no vinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A roda da saia amulada A roda da saia amulada Não tem mais rodada um sim E não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua, viola na rua A canta Mas eis que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda molino, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No tempo a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas eis que chega a roda viva E carrega a saudade pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração Roda moinho, roda gigante Roda moinho, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração Roda release, roda 2012, roda do meu coração Foá doletter, roda 2012, roda 2012